o restinho das minhas miniférias viemos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz acampar pé na areia camping pé na areia um camping que a gente descobriu faz pouco tempo aqui no comecinho de ubatuba na praia de ponta aguda um camping bem rústico que pode tudo pode churrasco pode cachorro do jeito que a gente gosta e precisa né hoje a aloha tá com a gente nossa mascotinha tá ansiosa para ir para a praia pegar uma zondinha né e agora a gente vai fazer umas comprinhas pegar um peixe aqui no camaroeiro de caraguatatuba e vamos para o camping essa aí tá um tamanho bom tem um quilo aí um pouquinho pode ser um quarto em posse a gente vai assar o peixe inteiro então né então escolhemos as fororotas ele tá limpando e eu queria limpar porque eu adoro limpar peixe você acredita nisso ela gosta de limpar peixe cara eu descobri isso dela faz pouco tempo viu você só adora limpar peixe tirar as escamas tirar a buchadinha né como a gente vai acabar em um lugar mais isolado é uma praia mais isolada difícil de chegar então a gente não vai ter nenhum restaurante perto para poder almoçar e de jantar então dessa vez a gente vai fazer todas as intenções então nós vamos antes de mais nada fazer a nossa comprinha já compramos aqui a grelha para a gente assar um peixe e agora a gente vai comprar o resto das nossas coisinhas para comer durante esse dia aí e amanhã né que a gente vai passar um dia e quando você acha que vai ficar já tá em 130 vai dar uns 230 eu acho eu falei 250 304 reais essa comprinha para um dia é ficou bem salgado e aí oi você que toma conta aqui depois eu venho fazer a ficha aí tá bom aí vai acompanhando o carro vai mostrar onde que é para a gente ficar vamos ver o que vai acontecer aqui soltar a loja agora tomara que faça amizade né que vai ser um dia inteiro aí então aqui foi o cantinho que a gente escolheu bem de frente para esse marzão bem de frente para o mar e olha a sorte vai rolar aqui então o churrasquinho e o peixe assado então o camping da ponta aguda aqui é a primeira praia de ubatuba praticamente é logo depois da divisa caragua ubatuba colocar o vídeo aí para mostrar a entradinha onde entra ali para pegar a estradinha da ponta aguda a estrada está bem acidentada recomendável 4x4 mas se não tiver carros de passeio comuns chegam conforme vocês conseguem ver aí também e como eu já disse o que me encantou nesse camping que não é qualquer lugar que tem qualquer camping que é assim é essa liberdade é poder fazer um churrasquinho na beira do mar poder soltar o cachorro aliás trazer cachorro então a gente percebe que é um camping bem liberal digamos né tem até um sofazinho aqui ó quase uma cama na verdade né essa vista aqui ó achamos um cantinho ideal para a gente que está com a Morin ó vai ficar com um quintalzão para ela brincar então a gente tem que lembrar que hoje é dia de semana também né uma quarta-feira mês de julho mês de férias escolares mas está bem tranquilo a previsão do tempo para hoje é boa para amanhã no comecinho da manhã acho que é boa depois vai entrar um ciclone extratropical aí acho que é extratropical né o nome que vai trazer uma ventania vento de até 80 km por hora e eu estou preocupado vamos ver como vai ser aqui viu ele resolveu adotar a gente mesmo hein é do dono do camping mas não sei se isso vai dar certo não a loja é problemática enquanto o Bruno vai lá juntar o cocô da loja porque assim né a gente traz cachorro mas a gente junta a sujeira que ela faz eu estou aqui ó já tacando isso aqui porque com esse monte de mato aqui na frente os pernilongos já começaram a me picar inteira não dá para facilitar não citroilha eles tem para vender bem aqui porque o negócio é feio já deu para ver mal cheguei e eles já estão em cima a lona foi pegar água mas eu acho que não dá para usar não hein a ideia era lavar as mãos mas eu acho que não olha a cor dessa água estão pegando o lixo aí né vocês estão pegando o lixo aí né não pode não pode pegar lixo e aí já está temperando o peixe aí qual tempero que vai ser vai ser tempero verde, alho e sal cadê o bichão? o bichão está aqui ensacado ainda né eu ainda estou preparando aqui ó vamos ver o fogo que eu acendi aqui se já está bom já pegou, já virou brasa já 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 é só colocar o peixão aí um brinde ao finalzinho das minhas miniférias e aí esse almoço vai ser sensacional olha aí sororoca começou o temperinho aí vou deixar ele dar uma marinada agora né para pegar um gostinho aloha é um olho no peixe e um olho na aloha para de aprontar aí pronto só esperar agora é só esperar um pouquinho estou achando que o fogo está muito forte sorte que esses pitbull foram embora eu já estava com medo aqui como em todo o campo a gente tem que esquecer alguma coisa né dessa vez foi a panela aí eu estou fazendo arroz aqui na frigideira e essa vai ser a tampa não foi só isso que a gente esqueceu não não, a gente esqueceu o garfo e colher só tem esse garfinho hein o garfo de campo aí ficou pronto o nosso peixinho nossa sororoca lançada na brasa aqui é um pedacinho para aloha quero ver como vai dar assadinho agora eu venho aqui com esse temperinho fresco jogo mais um pouquinho e aí o que você achou ainda não comi então come gostoso gostei aí ó isso que a gente gosta é um almocinho peixe assado de frente para o mar não dá para ter uma noção mas o mar está bem azulzinho aqui vou tentar clarear um pouco o mar está desse jeito assim ó igual agora estava demorando agora nosso acampamento foi invadido por essas galinhas de bota elas tem umas botinhas chegou a preta ali agora olha só que essa turninha que eu acabei de espantar fez começou a comer nosso milho só sem vergonha acabei de fazer essa amarração aqui na rede vamos ver se vai dar certo sai daí sai daí galinha sai roubando as nossas comidas aqui sai chega acabou acabou para vocês e é claro que eu não vou sentar na rede que eu coloquei não sei se deu certo eu chamei aqui uma cobaia vai lá vai lá só ver vai lá que eu caí boa sorte quase encostou a bunda não tem como ficar melhor que isso não o tempo começou a virar já o barquinho que estava no canto esquerdo da praia já estava vazando do lado lá de Ilhabela já está bem mebuloso aqui também na verdade bastante nuvem é o ciclone chegando Aloha está com medo? a Luana disse que está eu não sei a gente está brigado tem um carro o carro pode sair a qualquer momento e ir embora então eu estou tranquilo o carro não vamos falar direito o Cascão como uma boa curiosa que sou tem uma trilhazinha aqui bem no comecinho onde a gente está acampando e eu quero ver o que tem aqui que eu vi uns cachorrinhos subindo aqui antes cuidar muito bem onde pisa para não dar de cara com nenhuma cobra aqui né Deus me livre eu estou ouvindo um barulhinho de água pensei que podia ter alguma mini cachoeira por aqui mas acho que não só tem mato mesmo e eu não vou ficar me embrenhando porque eu não quero dar de cara com o bicho com a cobra o barulhinho de água que eu estou ouvindo é isso aqui eles fizeram tem uma bica que está meio entupida aqui mas é uma bica de água escorrendo umas águas da pedra das pedras vou lavar minha mão aqui os galinhas estão tomando conta do nosso acampamento aqui aqui tem esse quiosque que fecha às 10 da noite e eles servem pastel hambúrguer então aqui tem um lugarzinho para comer também se eu soubesse não ia ter comprado miojo e nem carne para fazer churrasco que inclusive acho que não vai rolar o almoço ainda está aqui e essa aqui é a banheirinha para a gente tomar banho mentira mas poderia ser eu nunca na minha vida tinha visto pintinho preto gente olha isso que lindinhos que bonitinhos eu só tinha visto pintinho amarelo nunca tinha visto pretinho assim estou aqui procurando onde que tomar banho e encontrei aqui o banheiro esse aqui é o banheiro gente não tem luz ainda bem que eu vim de dinheiro vou mostrar vou virar a câmera e ó esse aqui é o banheiro porque a gente toma banho esse aqui não tem nem um chuveiro ali é só um pedaço de cana não tem luz espero que a água não esteja tão gelada porque se não tem luz é porque também não vai ter água quente né e é isso sempre escuro vamos lá e aqui o pessoal gosta de deixar o sabonete é só tomar banho e larga o sabonete aí já tomei meu banho na água gelada naquele banheiro raiz agora eu vou dar notícia para o Bruno tem uma notícia não muito boa para te dar banheiro não tem água quente nem luz então se você quiser tomar banho vai tomar banho agora sério sério e é bem raiz o banheiro se fosse você aí agora vamos levar a loja junto nossa é isso eu já tomei meu banho agora é sua vez boa sorte teve alguém que arregou para o banheiro vai tomar banho na ducha é a mesma coisa gelada igual só que vou até lá na verdade ele não ia tomar banho ele falou que não ia tomar banho aí como a gente vai ter que dormir no mesmo lugar geralmente ele dorme na barraca mas aí ele vai dormir dentro do carro não estou falando de mandar mas é que pela minha consideração vai dormir todo sujo fedido comigo estamos aqui na completa escuridão vamos armar um churrasquinho agora por enquanto a gente está no escuro até a churrasqueira acender para trazer um pouquinho de luz é isso tudo tudo assim do jeito mais campista possível eu acho que esse fogo está muito alto ele fala que está bom quem manja de churrasco aí o que vocês acham? vai dar certo eu não gosto de carne muito passada não vai ficar passada gosto de carne mal passada talvez ela fique meio flambadinha em cima até a linguiça já está pronta crosta uma crosta quero ver paulista não sabe fazer churrasco cara um abraço para você meu irmão estamos juntos então nunca mais vou fazer também não brincadeira eu gosto de carne assim mas que isso aqui para mim já é muito passada e estava quase passando o ponto sim estamos aqui no churrasquinho no camping quase selvagem e a Luana está soldando a voz parece a própria qual é o nome dela mesmo? Vanessa da Marta o violão está aqui tem um cara dentro preso dentro dessa caixinha retocando aí a gente contratou ele vem não se segure quero que se colhe dessa pessoa que o aconselha antes de quando veja por esse ponto há tantas pessoas que se guiar eu vim aqui lavar louça mas tem uma barata as condições aqui não são muito boas mas não tem como dormir com a louça suja bora lá eu estou só de olho ver se ela não sai dali fica aí baratinha e a gente essa bucha aqui não teve condições não mas a gente pegou uma ali que estava ali um pouco melhor porque a gente esqueceu a nossa não, mas eu só lavei a grelha e eu vou lavar em casa de novo é, a gente é só para dar uma primeira lavagem né como levar isso aqui para o carro tudo cheio de banha né então vamos a louça, vamos vem já estamos ajeitados aqui para dormir mostrar aqui o cafofinho da louça ajeitei tudo aqui para ela ficou melhor que lá em casa esse é a caminha da louça ela dorme aqui na frente do carro eu juntei os dois bancos e ficou assim ela já está dormindo está bem cansada